Fala, São Tricolor! Como é que vocês estão? Espero que sejam todos bem saudades de falar com vocês. Temos muito assunto pra falar. Primeiro, majestoso, amanhã temos dois tabus. Um do lado do São Paulo pra defender e outro bem forte do lado do Corinthians pra eles defenderem e a gente bater. Quer dizer, se já não bastasse um tabu, se fosse em Itaquera, deu tudo certo, pênalti, sal, foi pra estádio do Morumbi, mas existe ainda um tabu fortíssimo aí. Vamos falar de balanço financeiro. O Casales tá entregando com 100 milhões de reais em déficit. Quando eu falo déficit, quer dizer que está faltando no Caixa 100 milhões de reais no balanço financeiro de 2021. Foi aprovado já pelo Conselho Deliberativo. Ele disse que é por causa da venda de dois jogadores. E vocês me conhecem, eu trago tim-tim por tim-tim durante o vídeo. As propostas que recebemos de jogadores, as datas das propostas. Não trago só da diretoria falando dessas propostas, mas eu trago os empresários, os jogadores e os jogadores falando pra dizer que não tá batendo. E ainda dizer que a gente recebeu a mais nas metas de campeonatos, como além. Era pra chegar na semifinal, foi campeão. Era pra chegar nas quartas, foi pras oitavas. Era pra chegar nas quartas, foi pras oitavas. Fomos além em todas, menos no Brasileirão. Então, ganhamos muito mais em premiação, em bilheteria, porque a proposta era zero bilheteria, porque não tinha público nos estádios. Em fan talking, em patrocínio, e mesmo assim, falta 100 milhões em Caixa. Eu trouxe os dizeres dos casais e a contradição enorme dele. Mas isso vai ficar pra este vídeo e pra vários outros, porque é muito assunto pra falar sobre isso. Vou falar do Canu do Botafogo, se o São Paulo realmente fez uma proposta, o que que tem. Vitor, com essa eu vou passar por cima, porque esse assunto assim, é só porque vocês estão falando muito aí. Vamos falar de renovação de Calieri e de Luciano, que tem contrato até o final de dezembro. Mas eu quero bem dizer assim, quando começa com uma... Ah, estamos falando de déficit. Ah, começam a falar de renovação de dois ídolos. Cortina de fumaça. Mas ok, vamos falar desses assuntos também, porque tem coisa pra falar. E a escalação para amanhã, São Paulo e Corinthians, semifinal no Morumbi Expectativas. Bora falar de todos esses assuntos. Meu nome é Laila Reza, estou à frente da equipe do SPFC.net, já 10 anos descobrindo de tudo neste tricolor. Dois recadinhos rápidos. Quer uma cadeira igual a essa? Linda essa cadeira, né? O link vai estar aqui embaixo dessa cadeira maravilhosa, que acabou com as minhas dores nas costas. Ele deixou o meu estúdio lindo. Vai estar aqui embaixo, ó. E outra, quer assistir todos os Jogos de São Paulo por apenas R$29,90 por mês. Tem mais de 3 mil canais livres, podendo assistir no seu celular, notebook, Smart TV, TV Box, onde você quiser. Network BG, o link vai estar aqui embaixo. Faça o teste gratuitamente por duas horas. Agora deixa eu ajeitar a câmera e bora começar. Vamos começar dos assuntos pequenos. Primeiro, vamos lá. Luciano e Calhari têm contato até dezembro. O Luciano, a diretoria, já entrou em contato com o Luciano, aquele que tem sede de gol. E falou, ó, vamos renovar até 2024. Tá tudo dando certo, porque o Luciano já deu entrevista logo depois do jogo das quartas de finais que a gente venceu agora, na terça-feira. Falando que quer ficar muitos anos no São Paulo. Que quer colecionar títulos pro São Paulo, ele que já tem um campeonato paulista. Então tá fácil, essa renovação já está rolando, ok? Calhari, mesma coisa. Eu encontrei o Calhari, quem vai lá no Instagram vai ver. Eu encontrei o Calhari no meio da Vila Madreira. Eu falei, Calhari, você merece títulos, cara. Ela tinha uma foto comigo aqui, já cheguei no... Não, eu sou um idiota, é lógico que eu sou um idiota. Enfim, mostrando, né? Mas vamos lá. O Calhari também tem contrato até 2022. O São Paulo tem uma cláusula no valor de 14 milhões, se eu não me engano. Deixa eu ver onde é que tá aqui o valor. 14 milhões pra pagar até 2022. O Casares já veio a público e disse, ah, esse negócio de ficar livre, de pré-contrato em junho, pra time poder fazer. Não estamos nem preocupados porque o Calhari quer ficar. Então não tem nem brisa com isso aí. Só que nem referente aos 14 milhões, ou vai vender jogador, bater todas as metas e tentar não... Ah, onde é que tá o dinheiro, né? E pagar os 14 milhões. Ou o Casares diz que vai solicitar a um investidor dos que ainda não foram utilizados. Esse negócio de investidor, vocês viram que tá dando merda aí em outros times, né? Muito cuidado nessa hora. Gente, o pessoal ficou meio assim com o Amoroso que colocou nas redes sociais que ia ter uma grande surpresa. E parece que o Amoroso vai fazer parte de um novo projeto de São Paulo de streaming. É isso que tá pra acontecer, não é alguém que tá pra chegar, né? Falaram um monte de coisa. Aí vamos acabar também com o Cano do Botafogo. São Paulo realmente chegou no comecinho do ano a falar com o Botafogo. Todo mundo já sabia disso, na verdade, em dezembro do ano passado. E depois agora tá reconversando com o Botafogo, tipo assim... Ah, vocês têm chance de liberar em troca de algum jogador, tipo Tieti, esse jogador antes do final do contrato dele, porque ele finaliza o contrato em dezembro e ele tá ficando livre daqui dois meses pra assinar pré-contrato. E tá um negócio tipo assim. Mas ele é mais visado pra próxima temporada, que é quando ele fica livre mesmo. Então pra agora é só aquela sondagem no tipo, continuamos afim desse jogador, estamos afim dele há um tempo, mas nada tipo Cano vai aparecer aqui amanhã. Não. Vitor Cuesta do Inter foi a mesma coisa, São Paulo tinha interesse dele no começo do ano. Falou com o Vitor Cuesta, falou com o Inter. Não rolou. E agora segue nisso, né? São Paulo tá aí pausado no mercado da bola. Gente, dois tabus em campo nesse domingo que é pra deixar o coração assim. Primeiro tabu é de São Paulo. Desde 2017, São Paulo não perde por Corinthians no estádio do Morumbi. Então vamos manter, né? Vamos manter. Ou empata, ou... E se empatar é pente. Então vai ser um negócio louco. Então tem esse tabu aí pra definir. Agora tem um tabu que São Paulo precisa... Que é o seguinte. Desde os anos 2000, o São Paulo não elimina o Corinthians em mata-mata. Tremeu a base? Coração ficou como aí? Conta pra mim como é que ficou o seu coração. Eu, meu, eu já tô com o ingresso comprado. Tem um monte de gente reclamando do Total Acesso. É uma realidade. Vou fazer um texto sobre isso pra atingir a diretoria. E mandar umas mensagens pra galera lá que Total Acesso não aguentou. Não aguentou. Mas estádio lotado. Prepare-se que é dia de tabu. Amanhã vai ser fogo. E você que me assina no New Live, New Privacy. Vou fazer um making-off pro estádio. Um making-off em pós da festa, né? Porque eu só posso imaginar coisas boas. Agora vamos para os assuntos mais um pouquinho pesados de falar. Vamos lá. O São Paulo apresentou um déficit. E o casal está há três semanas na mídia falando. Gente, vou apresentar esse déficit com o conselho deliberativo. Deixa eu explicar rapidinho o que é esse déficit. Todo ano, São Paulo faz um em janeiro, né? A própria em janeiro, o conselho deliberativo. Um monte de metas de patrocínio, de campeonato, de venda de camisa, de ingresso. De todos os tipos de receita, de dinheiro que entra. E de todos os tipos de despesas. Fala que vai acabar o ano em déficit ou em superávit. Déficit é tipo isso, superávit é tipo aquilo. E ao decorrer do ano, a gente vai acompanhando cada meta que tem para falar. Por isso que eu fico falando aqui no canal, a meta do Rogério Senna é final do Paulista. Ele tem que chegar até lá, porque essa meta já está aprovada. E aí fechamos a meta de 2021, que era a meta de quem? De Crespo e finalzinho de Rogério Senna. Mas era a meta inteiramente do Casares. E daí o Casares veio três semanas atrás, começou a dar lance ao Clube Sport, um monte de entrevista. Falando, eu vou apresentar um déficit com 106 milhões de déficit. Porque eu não vendi dois jogadores da base. Porque eu acredito que os jogadores da base não tem que ir para qualquer liga. Tipo a MLS, ficar jogando em campeonato ucraniano, campeonato russo. Eles tem que ir para lugares bons. E eu não vou ficar aceitando por valor abaixo de mercado. E ele usou a seguinte frase. Em dezembro eu tinha duas propostas na mesa que me fariam suprir esses 106 milhões e fechar em superávit. Era uma venda de dois jogadores. Mas eu não vendi em dezembro. E o peixe morre pela boca. Acontece que esses dois jogadores, nas palavras do Casares, seriam o Gabriel Nestor e o Sara. A proposta do Sara, gente... Se tem uma pessoa que cobre janela, sou eu. E se tem uma pessoa que cobre política há 10 anos, também sou eu. A proposta do Gabriel Sara chegou em fevereiro. Na verdade, ela chegou no finalzinho de janeiro. E ela foi decretada como não em fevereiro. Em dezembro, no dia 19, eu colocaria o link aqui embaixo para vocês lerem. O empresário do Sara deu uma entrevista dizendo que o Sara estava saindo para as férias. E que ele estava na expectativa de receber propostas em janeiro. Porque em dezembro ele não tinha recebido nada. Eu fiz uma matéria especial que está aqui embaixo. Relembrando tanto reportagens do Belmonte em junho. Dizendo que nós estamos aguardando propostas por Igor Gomes, Lisieiro, Luan, Nestor e tal. Porque a gente está precisando vender jogador. Chegou uma pelo Wellington de 9 milhões de reais. Mas a gente não quis vender e ainda renovou com o jogador. Ok. O único que recebeu uma grande proposta, que meu sino foi enorme, foi o Igor Gomes. O Igor Gomes do Tottenham. Deixa eu ver se eu tenho aqui o valor do Igor Gomes. E isso foi em agosto. Já se contradiz em dezembro, segundo o que o Casares falou. E o São Paulo, rapidamente, junto com o Wagner Ribeiro, disse não para essa proposta do Tottenham. Não tenho aqui os valores. 28 milhões de reais. Não, não. 74 milhões de reais. 28 milhões foi o Nestor. O único que entraria nessa dizer aí do Casares, de novembro para dezembro, é o Gabriel Nestor, que recebeu uma proposta realmente. Ele recebeu, na verdade, duas. Uma proposta foi em janeiro e outra em novembro. Uma para ir para a MLS, outra para ir para o Dinamo de Kiev. Uma de 28 milhões, outra de 25 milhões, já convertidos por reais. Nenhum desses números, mesmo se eles estivessem se encontrando na data, mas eles não se encontram porque um está fora de 2021, então ele não estaria no balanço. Não fecharia nesse valor que o Casares disse. E aí eu quero te trazer outro raciocínio. Ai, Laila, nossa, como você gosta de criticar? Não, eu estou aqui há quase um ano sem bater em política. E quem conhece a minha carreira há 10 anos sabe, sabe que eu não sou de deixar as coisas passarem. Mas eu estava aqui na minha, na boa. Eles estão me dando de graça. Vamos lá, gente, seguinte. A meta do São Paulo, em dinheiros, eu já vou pegar aqui, era ir até a final, até a semifinal da Copa do Paulistão. Deixa eu ver se eu tenho aqui em valores, que eu anotei, mas está tudo louco a minha anotação. Eram uma meta das conservadoras. E aí essa meta era de ganhar 1 milhão e 600 de premiação. São Paulo foi campeão e ganhou 3 milhões e 600. Na Libertadores a meta era oitavas de final. Então, nas oitavas eram quartas de finais. Então, a meta era de 5 milhões e 500 nas quartas. Chegou nas oitavas e ganhou 30 milhões. A meta na Copa do Brasil era de oitava, eram de quartas de finais. Era uma meta de 3 milhões. Chegou até as oitavas e ganhou 7 milhões nessa meta. O único que deu déficit aqui foi o Campeonato Brasileiro. Que a meta era sexto lugar, 24 milhões. E chegou em décimo terceiro lugar, 13 milhões. São Paulo esperava zero de bilheteria. Conseguiu mais de 7 milhões, porque no final do ano abriu a bilheteria e o São Paulo... E a galera lutou o estádio, lutando contra o rebaixamento. Além disso, o Fan Token também entra nisso daí como 9 milhões. E o Cazares bateu todas as metas de patrocínio num nível hard. Era tipo de 17 milhões pra entregar de patrocínio. Não tem certeza se era 17 ou 20. E ele entregou tipo assim, 40 milhões. Então assim, tem dinheiro sobrando se a gente pegar um por um na conta. E eu vou pegar um por um. Pra tentar entender esses 106 milhões. A única meta não batida realmente é a de venda de jogadores. E por isso que ele pegou esse discurso marqueteiro falando da venda de jogadores. Mas que tá desesperado pra vender. Aí ó, Igor Gomes de novo. Vou falar qual é a escalação contra o Corinthians amanhã. E o Igor Gomes está na provável escalação contra o Corinthians amanhã. Então assim, a única meta que não vendeu, mas não foi assim, tipo, extraordinariamente. Faltou 50 milhões nessa meta. Faltou pouco pra bater a meta. Podia ter vendido mais jogadores. Algumas coisas deram errado. Algumas parcelas não entraram. Mas ainda é um déficit muito grande. Pra um ano que não foi tão ruim financeiramente. E ainda que um ano que a gente teve pela primeira vez título. Foi bem no futebol. Só não foi bem no brasileirão. Porque a própria diretoria não teve pulso firme pra manter o crespo. E deixou a zona acontecer. Cadê esses 106 milhões? Vamos finalizar falando da provável escalação. 16 horas amanhã. Jandre, Rafinha, Miranda, Diego Costa, Reinaldo, Pablo Mai, Rodrigo Nestor, Igor Gomes, Alisson, Calheira e Luciano. Abençoa, Deus, todos esses nomes. Deixa aqui embaixo seu placar. E, ó, você que não sabe, tô com um trabalho novo, muito profissional. Não quero nem... Ai, Laila, te achei uma gostosa, blá, 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 blá. Não. Muito profissional de ensaios sensuais. O link vai estar aqui embaixo se você curtir esse outro trabalho também meu. Tá bom? Grande beijo.